A população da China encolheu pela primeira vez em mais de seis décadas. Com políticas de saúde e controle populacional, o país vem passando pela queda de nascimentos e também pelo aumento no número de idosos, o que pode representar um problema para o equilíbrio econômico. Eles ainda formam o país mais populoso do mundo, mas em breve devem perder o lugar para a Índia. A população na China caiu pela primeira vez desde 1961, época em que o país enfrentava uma grave crise de fome. Atualmente, são 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Segundo o governo chinês, no ano passado, o número de mortes superou o de nascimentos. O país não informa se os dados refletem a pandemia da Covid-19. A lei do filho único, que multava casais que tivessem mais de um herdeiro, deixou de existir em 2015. Com a necessidade de mais gente para impulsionar a economia e competir com o Ocidente, o governo da China passou a permitir famílias maiores. Mas os reflexos de anos de proibição ainda são sentidos. Eu gosto de viver sozinha. Quando sinto que preciso de companhia, busco amigos e sempre poderei ter um animal de estimação, diz essa jovem de 23 anos. Uma nova realidade para o país que por décadas evitou a superpopulação. O meio ambiente agradece o controle populacional, mas a economia vai ter que se adaptar à realidade de uma força de trabalho que envelhece, o que significa menos mão de obra e mais gastos com saúde. Os dados referentes aos habitantes foram divulgados horas depois do PIB, que atingiu o segundo menor nível da história chinesa, mas superou as expectativas dos economistas. A concorrência com os países do Ocidente segue acirrada, apesar dos apertos de mãos recentes entre Joe Biden e Xi Jinping. O último encontro presencial entre os dois líderes foi há dois meses. Em fevereiro, o secretário de Estado americano, Anthony Blinken, viaja a Pequim.